Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo de rotina aqui neste canal. Meu cabelo tá assim, ó, tá bem bonito, porém, a raiz tá suada como sempre, né, gente? Porque aqui fazendo aquele calorão. Então, bora lá começar pelo pré-pull. Gente, eu tô intercalando as rotinas, tá? Com produtos mais acessíveis e produto meio termo. Então, como meu cabelo é alisado e fino, eu não posso ficar só utilizando produto de mercado. Mas por que, Tainá? O produto de mercado é pra gente usar como manutenção, tá? No meu cabelo, tá bom? Isso daí não se encaixa pra todo mundo. Cada pessoa tem que conhecer a necessidade do seu cabelo. Meu cabelo é crespo, alisado. Ele é um cabelo frágil. Então, eu faço um cronograma intensivo e um cronograma com produtos com menos tecnologia. Por que é com menos tecnologia? Produto barato, os ativos têm menos concentração, entendeu? Por isso que tem produtos que é um pouco mais caro. Porque a tecnologia é melhor, tem mais ativos concentrado. E assim vai indo. É só a gente estudar um pouquinho que a gente acaba entendendo e não fica de preconceito, né, gente? Mas a gente tem que usar também o que o nosso bolso... O que cabe no nosso bolso, né? Vocês sabem que eu sou bem humilde, eu uso de tudo, tudo que dá certo pro meu cabelo. Mas eu também priorizo bastante pela saúde do meu fio, né? Vocês sabem que eu invisto bastante. Enfim, vou começar aqui o pré-pull. Que sabe como é a minha rotina de mãe, né? Antes que o Joaquim acorde, ele dormiu agorinha. Mas mesmo assim eu vou fazendo a minha rotina e vou fazendo minhas coisas de casa. Tô passando aqui o pré-pull em todo o meu comprimento. Esse pré-pull é um pré-pull hidratante barra nutritiva. Esse aqui é o pré-pull poderoso da Gold Spel. E aí eu vou deixar agir 10 minutinhos. E aí a gente vai lavar o cabelo lá no tanque. Eu sempre capricho bem nas pontinhas do meu cabelo. Porque como eu cortei o meu cabelo, eu quero que ele cresça desse jeito, bem encorpado. E eu vou fazer um projeto aí de ficar um ano sem cortar o cabelo. Eu tenho que olhar a data certinha, mas acho que eu cortei... Agosto... Entre o final de agosto e início de setembro. Eu vou olhar direitinho. E aí coloco aqui na tela pra vocês. E aí eu vou cortar agora o cabelo só ano que vem. E a gente vai ver como esse cabelo vai se desenvolver. Se as pontas vai afinar muito, se vai crescer saudável e bonito. Porque a gente sabe que cabelo alisado precisa de vez em quando é cortar, né gente? Soltou uns fiozinhos aqui. Mas pouca coisa. Mostrar pra vocês. Ó. Bem pouquinho mesmo. Vou deixar aqui 10 minutos e já volto pra gente continuar nossa rotina. Vou lavar aqui agora o meu cabelo com o shampoo. O shampoo que eu vou utilizar é um shampoo específico pra crescimento. Que é esse aqui. O Receitinha Poderosa. Vou lavar o meu cabelo duas vezes. É um shampoo perolado. Lavando aqui pela segunda vez. E esse meu shampoo tá na metade já. Gosto tanto dele. Eu gosto sempre de distribuir bem o shampoo, sabe? Pra não passar só em uma parte do cabelo. Aí o shampoo de crescimento é sempre bom a gente deixar alguns minutinhos. Vou massageando aqui. Vou deixar agindo uns dois minutinhos. Bora lá enxaguar. Prontinho, meninas. Lavei meu cabelo duas vezes com o shampoo. E agora eu vou utilizar essa máscara aqui. Poderosa e intensiva. Hoje eu vou usar a linha completa. Ela tem muito efeito teia. Muito mesmo. E é uma máscara que pode ser aplicada no couro cabeludo. Você faz uma massagem. Só que ela não é de desmaiar o meu cabelo. É uma máscara que entra na etapa de hidratação. Olha isso aqui. Ai, gente. Toda vez que eu lavo o meu cabelo, dá um sono. Ainda mais na água geladinha. Ela não desmaiou o meu cabelo, não. A gente vai enluvando. É uma máscara que não espuma, ó. Aqui, ó. O cabelo já absorveu. A ação dela é de 15 minutos. É uma ação meio aqui demorada, né? Mas aí aproveita essas pausas pra ir agilizando. Tem umas roupas ali pra mim dobrar. Do Joaquim que eu acabei de recolher. E assim a gente vai seguindo a vida, né, gente? A gente que é mãe, dona de casa. A gente sempre dá um jeito pra fazer as nossas coisas, né? E aí a gente vai massageando aqui. Até o cabelo... Você perceber que o cabelo tá brilhoso. Ou se não, você conta até 10. Eu gosto de máscaras que desmaiam o meu cabelo. Mas o resultado dela é muito bom também. O bom é que o condicionador dessa linha e o shampoo, eles não deixam o cabelo ressecado, sabe? Limpa sem agredir os fios. Então, é até que bom, porque a máscara não dá muita emoliência. Mas vai soltando conforme a gente vai enluvando. Tô terminando aqui de enluvar. Pra gente colocar a touca e deixar agir. Vamos passar mais um pouquinho. E passar... E colocar a touca e esperar os 15 minutinhos. Pronto, a máscara toda massageada, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade que soltou na inovação. Eu sei que vocês gostam de ver. Ó. Soltou essa quantidade aqui. Vou colocar aqui a touca. Vou esperar aqui os 15 minutos. Bora lá enxaguar. Passaram 15 minutinhos. E não enxaguar o cabelo de uma leque derretida, ó. Bem brilhoso. Vou vim agora com o condicionador da mesma linha. E ó. E vou massageando. Eu sempre passo assim por cima. Só não passo na raiz, tá? Cabelo aqui enxaguado. Condicionado. E agora tá super macio. Aqui, como eu falei pra vocês que a máscara não deu muita emoliência. Na hora do enxaguar o cabelo ficou um pouco mais emoliente. Na hora do condicionador aí o cabelo deu uma boa desmaiada. E aí, ó. A gente vai desembaraçar o cabelo. Tô usando a escova da Tingle Teaser. E aí, ó. Sempre começo pelas pontas. Porque não adianta nada a gente fazer cronograma. Investir. E vir aqui penteando o cabelo de qualquer jeito. Tem que ter paciência nessa parte também, ó. Tá bem facinho de desembaraçar. Gentileza. Que esse cabelo alisado, mulherada. Hoje tá bem facinho. Como eu falei pra vocês que o condicionador deu bastante emoliência, aí ficou mais fácil de desembaraçar. Ó, se a gente começar daqui, o cabelo vai acabar quebrando. Então, por isso que a gente sempre começa, ó. De baixo e vai subindo. Pro cabelo não quebrar. Ainda mais nosso cabelo que é alisado. Ele é um pouco mais frágil, né? Terminando. Pronto. Terminei de desembaraçar. Vamos ver a quantidade que caiu de cabelo. E teve uma seguidora que falou que não limpa a escova, não lava a escova. Eu levei a minha tela pro tanque e lavei. Ó, soltou essa quantidade aqui de cabelo. Vou aqui aplicar o cônico. Como sempre, ó. Minha parte da frente preencheu bastante. Como eu tava falando, eu sempre gosto de pegar um pente pra me auxiliar. Aí eu vou dividindo assim. Aí depois eu faço uma massagem. E vou pra finalização. E já volto aí pra gente poder finalizar esse cabelo. Aplequei o tônico, massagei. Agora eu vou vir com uma receitinha poderosa. Que é um finalizador, um protetor térmico. Eita, quase que não sai. Eu cansaço, gente. Ando tão cansada ultimamente. Tô precisando de férias. Mas como tirar férias não dá. Por isso que às vezes é bom a gente trabalhar registrado, né? Pelo menos a gente tem férias. A gente que trabalha por conta própria, se a gente não gravar conteúdo, a gente não gera receita, né? Enfim, mas nada de reclamar, só agradecer, né? E, gente, essa receitinha obrigatória desmaia o cabelo. Ela é maravilhosa. E o cheiro dela, gente, é incrível. Soltou aqui um fiozinho. E agora, bora lá finalizar. Então, bora lá finalizar. E aí Amém. 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 pontas. Mas se o cabelo for muito ressecado, pode aí passar três vezes que ele vai agradecer. Eu sempre gosto de dar uma penteadinha e eu tô sem franja, né? Praticamente, né, gente? Minha franja tá sem caimento. Deixa eu me ajeitar aqui. Olha o brilho que tá o cabelo. Tá maravilhoso. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui os produtos pra vocês. Comecei utilizando o pré-pull poderoso, tá? Deixei ele agir dez minutinhos no meu cabelo. Aí, depois, gente, eu utilizei o shampoo também da linha do poderoso. Usei a máscara, tá? A máscara tem que deixar agir quinze minutinhos. É uma máscara que pode ser aplicada no couro cabeludo, que ela vai auxiliar aí no crescimento, vai cuidar desse couro cabeludo. Ela é muito boa, só não gosto muito da aplicação dela porque ela não derrete o meu cabelo, né? Como eu falei pra vocês. Mas o resultado final vale super a pena. Depois, eu vim com o condicionador. O condicionador, ele desmaia o meu cabelo. Eu já usei o shampoo e o condicionador sem a máscara e o cabelo fica assim maravilhoso do jeito que a gente gosta. Depois, eu vim utilizando o tônico poderoso, tá? Que auxilia no crescimento do cabelo, na queda, na oleosidade. Também trata muito couro cabeludo. E depois, eu vim com receitinha poderosa, que é um protetor térmico que tem um cheirinho de perfume, gente. É maravilhoso o cheiro. E mesmo sendo líquido, né? Um sprayzinho bem... Tipo água, sabe? Mas mesmo assim, dá uma desmaiada tão gostosa no cabelo. E aí, eu finalizei com um reparador de ponta, tá? Que esse daqui é o reparador poderoso. Ele é um óleo multifuncional que você pode fazer até uma equitação com ele. E esse aqui foi o resultado do meu cabelo. Ficou bem tratado, bem brilhoso, do jeito que a gente gosta. Hoje, eu não coloquei o bobzinho, mas eu gostei muito da rotina de hoje. Olha como o cabelo se comportou. E a etapa de hoje, gente, foi a etapa de hidratação, tá? O cabelo ficou assim, ó. Vou deixar o meu cabelo de costa aí pra vocês. Espero demais que vocês tenham gostado da rotina de hoje. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal.